Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e hoje eu vou passar pra vocês este ponto aqui em tricô, tá? Então, ele é super fácil, bem simples, ele fica igual dos dois lados, então, é ideal pra fazer cachecol, mas você pode fazer blusas também, toucas, tá? Então, vou ensinar ele, bem simplesinho. Então, eu fiz aqui ele com 22 pontos, tá? Ele tem que ser múltiplo de cinco, aí eu coloquei mais dois pontinhos de borda, tá? Pra ficar retinho aqui, tá? Sempre tem que colocar um pontinho a mais aqui em cada borda, tá? Então, são dois pontinhos, né? Então, ele é múltiplo de cinco, a idade é 20, eu fiz ele com 22, só essa amostrinha aqui pra mostrar pra vocês. Então, deixa eu mostrar a textura dessa lã. Ela tem a tex 375, tá? Ela é um fio, não é muito grosso, tá? Então, aqui com 22 pontos, ficou com 10 centímetros e meio. Então, se você fizer o dobro de pontos com 42 pontos, daria um cachecol de tamanho ideal, tá bom? Ou se você quiser mais largo, né? É só fazer com mais pontos. Este ponto fantasia, ele é composto por seis carreiras, tá? Então, a cada seis carreiras, nós vamos fazer os pontos indicados, e na sétima, nós voltamos à primeira carreira, tá? Então, ele é bem fácil pra ser feito. Então, eu vou deixar ele aqui do ladinho, e vamos colocar os pontos na agulha, e eu já, na outra aula, eu já expliquei como que faz pra colocar os pontinhos na agulha, né? Então, não é difícil. Na nossa primeira aulinha lá, tem como colocar os pontos. Então, eu vou usar esta agulha circular, tá? É porque eu tenho pouco espaço pra trabalhar, então, como ela é menorzinha, é mais fácil pra eu manusear ela aqui. Mas você pode usar aquela agulha separada, ou então, se você tiver só essa circular, pode fazer com a circular também. Bem, agulha circular não serve só pra fazer trabalhos circulares, você pode fazer qualquer tipo de trabalho com ela. Então, vamos colocar nossos pontinhos. Então, eu coloco o fio desta forma aqui no dedo, puxo aqui, tá? Se você tiver dúvida, aí você volta lá na nossa aulinha anterior, né? Que eu explico certinho, bem devagarinho. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, que seria os múltiplos de cinco, vinte e um e vinte e dois, que são os dois de borda, tá? Eu costumo dar um nozinho aqui no meu fio aqui, tá? Só um, só um nozinho aqui. Tiro uma das agulhas. Então, o primeiro ponto, que seria o de borda, nós sempre vamos trabalhar ele em tricô, tá? Então, tiro ele em tricô, que é pela frente. A primeira carreira, nós vamos fazer ela todinha em meia. Então, eu vou passar o fiozinho por trás, e venho aqui, e vou fazer em meia. Um, nem vou precisar contar aqui os pontinhos. Só vou fazendo aqui, olha, vou introduzindo a agulha por trás e tirando o meu fiozinho, tá? Então, esse seria o ponto meia, né? Que eu já expliquei também na aula anterior. Nós vamos fazer os pontinhos básicos em tricô. Eu também não sei muito, mas vou passar o pouquinho que eu sei pra vocês, tá? E devagar eu vou aprendendo pontos novos também e passando pra vocês. Então, aqui eu vou fazer até o penúltimo ponto, né? Porque o último seria o de borda. E o de borda, eu tiro ele em tricô. Então, eu passo o fiozinho pra frente e tiro ele pela frente, tá bom? Então, olha. Então, vamos continuar aqui. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Então, vamos virar a agulha, né? Então, fazemos aqui o primeiro ponto em tricô pela frente, né? Ó. Que seria o ponto de borda. Então, agora, nós vamos fazer um meia e quatro tricô. Então, passo o fio pra trás e faço um ponto meia. Volto pra frente e faço os quatro em tricô. Um, dois, três, quatro. Vou pra trás e faço um. Venho pra frente e faço quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Vou pra trás e faço um. Venho pra frente e faço quatro. Um, dois, três e quatro. Olha, sobrou o pontinho de bordo, de borda, da borda que eu tiro ele em tricô, tá? Viro a agulha, vamos trabalhar a terceira carreira. Então, na terceira carreira, mesma coisa. Eu faço aqui um ponto de borda, tiro ele em tricô. Vou trabalhar três meia e dois tricôs, tá? Então, vou, coloco o fiozinho pra trás e faço três meia. Um, dois e três. Venho pra frente e faço dois tricôs. Vou pra trás e faço três pontinhos meias. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Um, dois, três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Um, dois e três. E dois na frente. E mais o pontinho de borda, tiro ele em tricô. Tá? Terminamos mais uma carreira. Vamos virar aqui, trocar de mão a agulha. E vamos para a nossa quarta carreira. A quarta carreira vai ser a mesma da terceira. Então, tiro o ponto de borda em tricô. Tricô, faço três meia e dois tricôs. Então, vou pra trás e faço um, dois e três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Um, dois e três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Um, dois e três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Um, dois e três. E dois na frente. E tiro o pontinho de borda em tricô. Mudo a agulha de mão. E vamos para a nossa quinta carreira. A quinta carreira, eu tiro o primeiro pontinho que é de borda. Tiro ele em tricô. E aqui nós vamos fazer um, meia e quatro tricôs. Então, vou pra trás e faço um. Venho pra frente e faço quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Na frente. Vou pra trás e faço um. Venho pra frente e faço quatro. Um, dois, três, quatro. Vou pra trás e faço um. Um, venho pra frente e faço quatro. Um, dois, três e quatro. E tiro o de borda em tricô. Mudo a agulha de mão. E vamos fazer a nossa sexta carreira. E vamos encerrar este primeiro grupinho, tá? Então, tiro o primeiro ponto em tricô. E o restante da carreira, nós vamos fazer todo em meia. Então, vou colocar o fio pra trás. E vou tirar todinha a carreira em ponto meia. Tudo por trás. Viu que fácil, gente? Tá? Este é bem, bem facinho. E ele dá um efeito bem bacana no nosso trabalho. Eu gostei bastante deste ponto fantasia aqui. Ó, vou tirar até o penúltimo. Tá? O último eu faço pela frente, que é o pontinho da borda. Tá? Tirei ele em tricô. Então, olha. Fechamos assim um grupinho. Então, olha. Bacana, né? Então, vou fazer com vocês mais um grupinho de carreiras aqui, né? Pra não ficar dúvida. Então, terminei aqui a sexta carreira, eu volto lá na primeira. Eu vou deixar a receita deste ponto escrita na descrição do vídeo. Tá bom? Pra vocês não esquecerem. Então, eu volto lá na primeira carreira. Então, a primeira carreira nós fizemos toda em meia. Então, o primeiro pontinho eu vou tirar em tricô, que seria a borda, tá? Passo meu fio pra trás e vou fazer toda em meia. Não preciso contar os pontinhos, porque é tudo ponto meia. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não é inscrita, não se esqueça de se inscrever, né? Pra não perder as novidades. Tenho vários vídeos de crochê. E agora, estamos iniciando com tricô básico, tá? Vamos começar do básico, né? E depois a gente vai se aperfeiçoando. Nós vamos fazer alguns trabalhos depois. Então, eu cheguei no final, olha. Fiz o penúltimo ponto, o último eu passo pra frente e tiro ele em tricô. Tá? Então, assim foi a primeira carreira. Então, vamos para a próxima carreira, que seria a segunda deste bloquinho. Então, eu tiro o primeiro ponto em tricô. Aí, nós vamos fazer um ponto meia e quatro tricôs. Então, passo o fiozinho pra trás, tiro um em meia. E venho pra frente e faço um, dois, três e quatro. Volto pra trás e faço um meia. Venho pra frente e faço quatro em tricô. Vou pra trás e faço um meia. Venho pra frente e faço quatro em tricô. Pra trás eu faço um, na frente eu faço quatro. E tiro o de borda em tricô. Tá? Mudo a agulha de mão. Vamos para a próxima carreira. Então, seria a terceira carreira. Nós vamos fazer três meias e dois tricôs. Então, eu tiro o primeiro em tricô. Vou pra trás e faço três meias. Um, dois, três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Dois e três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Venho pra frente e faço dois. Vou pra trás e faço três. Venho pra frente e faço dois. E tiro em tricô o último ponto. Mudo minha agulha de mão. E vamos para a quarta carreira. Lembram que a quarta carreira é idêntica à terceira. Então, aqui, tiramos o primeiro ponto em tricô. Coloco o meu fio pra trás e vamos fazer três meia e dois tricô. Então, três pontos por trás e dois pela frente. Três atrás e dois pela frente. Três atrás e dois pela frente. Três atrás e dois pela frente. E tiro o último em tricô, tá? Finalizamos mais uma carreira. Mudamos a agulha de mão. E vamos à quinta carreira. Então, a quinta carreira seria um meia e quatro tricô. Então, tiro o primeiro em tricô que ele borda. Vou pra trás e faço um meia. Venho pra frente e faço quatro tricôs. Um, dois, três e quatro. Um atrás e quatro na frente. Um, dois, três e quatro. E um atrás e quatro na frente. Dois, três e quatro. Um atrás e quatro na frente. E tiro o último em tricô, tá? Então, terminamos a quinta carreira deste bloquinho. Vamos mudar a agulha de mão e vamos fazer a última carreira deste bloquinho, tá? Tiramos o primeiro ponto em tricô e vamos fazer toda a carreira em ponto meia. Então, ponho meu fio para trás e vou tirando todos os pontinhos em meia, tá? Tudo por trás nesta carreira. E o último, eu tiro ele em tricô. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, olha, ele fica bem bacana aqui. Olha, fica um triângulo aqui com pontinhos em tricô, né? E aqui um triângulo em pontinhos meia. E do outro lado, ele fica o inverso, tá? Então, aí se você estiver fazendo um cachecol, né? Aí você faz ele mais ou menos de 1,60m. Ou você vai medindo no seu pescoço e veja o tamanho que você vai precisar, tá bom? Então, eu vou explicar aqui como tirar os pontos da agulha quando você chegar no final, né? Quando você conseguir o tamanho desejado. Aí você vai ter que encerrar, né? Tirando os pontinhos da agulha. Então, vamos virar aqui. Fazemos de conta aqui que você já terminou o seu cachecol. Aí vai tirar os pontinhos da agulha. Então, vamos lá. Vamos acertar aqui bem no início da agulha. Tem que tomar cuidado pra não perder os pontinhos, né? Então, eu vou tirar aqui dois pontos no início, tá? Então, eu introduzo a agulha aqui nos dois pontinhos. Passo por cima e puxo e tiro, tá? Esse aqui que eu fiquei nessa agulha, eu vou voltar ele pra agulha que estão os pontos. E vou tirar ele junto com o próximo novamente. E vou passar o fio e vou passar por dentro aqui dos dois pontinhos e tiro, tá? Volto esse pontinho e vou tirando de dois em dois, tá? Sempre voltando o pontinho na agulha. Essa aqui fica sempre vazia. Olha aqui como que já está. Já estamos arrematando aqui a última carreira, tá? Então, vou tirando de dois em dois. Não façam muito apertado, porque senão ele vai ficar menor que a parte que nós começamos aqui, tá? Tem que tirar bem, deixa ele bem frouxinho. Senão, fica menor. Aí, não fica um trabalho legal, né? Então, vou tirando aqui. É facinho, é só ir colocando, voltando a laçadinha na agulha e tira dois pontinhos, passa o fio por dentro. Volta de novo, passa nos dois fiozinhos, volta, pega dois, passa o fio por dentro. Ó, viu que fácil? Tá? Então, vamos aprendendo o tricô e fazendo os pontinhos básicos, né? Depois, mais pra frente, nós vamos fazer uns trabalhos mais elaborados. Mas eu quero ensinar a partir do zero, pra quem não sabe nem colocar os pontinhos na agulha. Ó, cheguei no último. Ó. Fiquei só com uma laçadinha. Aí, é só cortar o fio aqui e passar por dentro e arrematar. Eu não vou arrematar o meu aqui, porque senão eu vou perder meu fio, tá? Então, ficou assim, olha. Olha. Tá? Aí, se você quiser colocar franja no cachecol, você pode pôr também. É só prender aqui na primeira carreira e na última, né? Corta os fiozinhos e vai prendendo. Tá? Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Nosso ponto fantasia de tricô. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Me mostrem o trabalho de vocês depois. E, então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.